Opa, tá dançando um break no chão, ó Yeah, boy Yeah, boy Yeah, boy Quodrama cretinos, Léo Rochester aqui de novo, capítulo 5.1, terceira parte do capítulo 5.1, beleza? Em Resident Evil 4, a gente vai pegar os Iron Maidens agora, eu vou apresentá-los para vocês Essa porta aqui, ela vai dar lá naquela porta que estava trancada no vídeo anterior que eu mostrei para vocês Até que um pouquinho para frente tinha um cara que saiu de uma cápsula, de um forno, tudo pegando fogo Tinha uma porta trancada para o outro lado, entendeu? É esta porta aqui, não adianta, não vai ter nada se eu voltar para lá, entendeu? É só enfeite mesmo, vamos dizer assim Tá ok? Eu vou subir aqui Operating Room, salas de operações, tá ok? Vamos para lá Operating Room E eu vou para... Tá, vou coletar esses itens aqui Tem que incender a Air Grenade Nossa, quanta erva, meu Deus Eu peguei erva pra caramba aqui, não tinha notado Isso é muito bom para mim Tá ok, isso aqui vai para cá E essa aqui vai para... Hum... Como é mais fácil? Tá, deixa para lá E eu não vou arrumar agora, depois eu arrumo Coletar a Granada de Cendiaria E... Tá ok Aqui tem uma munição da... Não, não é aqui que tem Aqui Estou ficando louco Passa a lambida aqui Vou coletar as outras munições e o que tem nos outros armaritos Tá ok? Aqui Beleza Dragonfly E vou por aqui também Aqui tem uma esmeralda Isso, uma esmeralda Aquela porta Eu não vou ir agora Porque eu preciso de um Credit Car Mais ou menos E aqui também Eu preciso validar outro Credit Car Não era um Credit Car Storage Car Esqueci o nome Mas é um cartão digital Entendeu? A gente vai pegar esse cartão digital Agora Tá bom? Eu vou entrar por essa portinha linda aqui Vamos seguir reto Temos muitos aparelhos aqui Chegue É um tipo de equipamento de pesquisa Eu wonder o que é isso Equipamento de pesquisa Ele quer saber pra que serve esse equipamento E ali vocês notam Notem e pasmem Tá ok? Um inimigo deitado ali E por incrível que pareça Aquilo não é um morto Não está morto Aquilo está vivo É um inimigo novo O nome dessa criatura se chama Iron Maiden Tá ok? Não sei porque o nome é tão Estranho Nada a ver com eles Mas tá ok Vamos deixar assim Eu achava que a Iron Maiden Era as tiazinhas lá com a Serra Elétrica Ia ficar até mais Ia cair mais bem Ia cair mais bem Ia cair melhor Vamos dar um check aqui Tô falando demais Operate Mini puzzle O que eu tenho que fazer? Tá vendo o bloco azul de cima? A setinha para a esquerda de cima Eu tenho que formar Tenho que fazer como se fosse um caminho Para a vermelha Apontar para baixo Então fica mais ou menos assim Não tem muito explicativo Não tem muito segredo Perdão Tem várias formas de a gente fazer Vou dar um blue para cá Um green E eu creio que um red já está bom Não Green? Yeah Beleza Tá ok? Você só tem que fazer Ligar o azul Com o amarelo e vermelho E fazer o vermelho Ir para a seta de baixo Tá ok? Tudo isso sincronizado Um com o outro Tá ok? Aqui nós temos Comissão de TMP Se eu não me engano Aqui tem um file Tem Luiz Memo 3 A tradução do file Eu vou deixar na descrição do vídeo Quem tiver interesse Vai lá e dá um check Para vocês descobrirem Um pouco mais Sobre os Iron Maidens Tá ok? Aqui era alguma experiência Que deu muito errado Olha isso, cara Esse maluco deve ter sofrido muito Eu, hein Mas beleza Tá? Olhem só Aqui nesse louco Tem esse cartão Brilhando Assim que eu pegar o cartão E for um pouco para frente Esta porta aqui vai abrir E o Iron Maiden vai vir para cima de mim Entendeu? Eu não vou enfrentar ele agora Porque senão eu vou ter que gastar Muita 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 bala Muita bala Tá ok? E tem uma forma mais simples De vocês estarem derrotando eles Eu preciso de um scope thermal Que a gente vai estar obtendo Esse scope thermal Tá ok? Já já eu falo um pouco mais disso Vou dar um rolê nele aqui Se vocês façam o mesmo Tenta ser um pouquinho ágil Aqui porque Se bobear Ele te dá uma porrada E as porradas dele São bem fortes Tá ok? Vou precisar de uma granada de flecha Aqui Do lado Ele tá aqui Do outro lado Vamos ler um Tá? Eu vou tacar ali ó Aqui porque ele tá Bem no corner Aqui Bem no cantinho Então eu já vou correr Já vou dar um rolê nele Tá ok? Ele se Ele não fica cego Eles apenas Leva um Pequeno dano E o cartão que eu obtive Eu vou usar o cartão aqui ó Freezer card key Beleza Vou dar um open Pra fugir deles Tá ok? Tinha aquele que eu deixei Danificado com O flash E havia mais um Deixa eu abaixar a temperatura disso Se tiver algum tipo de Crédio E ele vai Turnar Beleza Aí eu abaixei toda a temperatura Do Da câmera toda aqui Tá ok? Eu vou pegar os itens aqui presentes Lambida Ervinha E eu creio que é só Beleza O que mais nós temos aqui Aqui é o scope Open Você tem que abaixar a temperatura Você precisa abaixar a temperatura Pra você poder Abrir isso aqui Porque vai tá congelado E o Leon não vai conseguir abrir Né? Óbvio Por estar Propriamente congelado Então eu te dou um shake aqui Pra ver se tem alguma coisa Beleza Beleza Vamos dar um open Vou coletar isso aqui Infrared scope Scope infravermelho Eu preciso colocar isso aqui Em algum lugar Tá? Eu vou colocar aqui mesmo Isso aqui vai ficar Pra cá Eu já vou dar um Combine Com rifle Vocês vão entender o porquê Doors Been locked A porta foi trancada Olha quantos Cara E vai cair um ali Todo feião Nossa Nós vamos lá Matar ele Beleza Vocês vêm pra esse canto aqui Ele fica de costas E acertem Os lugares Vermelhos Tá ok? Porque esses inimigos Eles são compostos De laplagas Tá ok? O que deixa eles vivos São as laplagas Nossa Tem uma atrás dele Como que eu vou fazer? Tá Nesse caso Eu vou dar uma Ajudinha com isso aqui Beleza Sai de perto de mim Caso ele venha Com gracinha Beleza Tá Deixa eu ver se consigo acertar ele agora Ah Ele me pegou Quase 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 Tá Tinha um jeito também Da gente matar eles Que eu não lembro O que era Que era você dar um tiro na perna deles Tá ok? E ficava mais ou menos assim Ah Ele me pegou Eu não lembro como que era Ficava mais ou menos assim O cara me pega Ridículo Mas estou doendo aí São coisas que acontecem Nossa Que barulho feio Isso é muito nojento Cadê você? Opa Você tá aí Ah filho Você vai ficar aí no chão mesmo Acho né Então vamos Você abala em você Opa Tá dançando um break no chão Yeah boy Tinha um jeito que você passava a facada nele Ele ficava no chão Cara E aí ele ficava meio que preso Entendeu? E aí você podia passar a facada nele várias vezes Assim Ia demorar sei lá Uns dois minutos Mas você não gastava bala O ruim é que esses aqui do modo profissional Eles tem a la plaga nas costas Então é bem difícil de você ficar numa posição que acerte Ele nas costas Entendeu? Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue aqui O cara me acertou Deixa eu ver quanto mais eu tenho Eu tenho três ervas Três misturas completas É Eu acho que aqui dá pra Passar Ok Mas beleza Vamos pra lá Talim me viu também Beleza Um Dois E Cadê você? O outro Errei Três Beleza Tá E ali eu vou fazer o seguinte Black Não Black nada Mind thrower Vocês Ok Fica aí mesmo Por favor E Um pouquinho disso aqui Acho que dá bom né Beleza Podia morrer né Beleza Morreu E tem mais um aqui Meu Deus do céu Ele tá muito perto de mim Ele tá muito perto de mim E eu vou ter que vir pra cá um pouco Pegar o rifle novamente Deixa eu já carregar aqui Vai pra cá Dessa forma Sem vergonha Beleza Beleza Errei Acertei Acertei também Esse aqui vai tomar na cara Ou perrei a cara Toma na fuça Podia atravessar e pegar o negócio né Mas é Tudo pra complicar mesmo Beleza Tá Eu vou utilizar um tirinho Da minha Um tiro e um tombo Pra matar ele Beleza Tá Eu vou pegar o rifle de novo Morreu Se vocês não pegassem Se eu não pegasse Aliás Esse infrared scope O thermal Ia ser muito mais difícil Da gente matar ele Por quê? Por mais que você amire Que você mire No No parasita Entendeu? Pode ser na mesma localização Que o parasita está Mas só vai fazer efeito Se você estiver com o thermal Entendeu? Se não estiver com o thermal Não vai fazer efeito Aqui vocês podem ficar aqui mesmo Pra eu pegar aquele último Que estava aqui Na Quando eu vim pegar o O freezer Card Que ele já vai vir pra cá A gente não tem necessidade De ir lá pegar ele Ele tá demorando Por que você tá demorando Amiguinho? Venha para cá Vamos bater um papo Será que eu tenho que chamar ele? Uma tirinha aqui Que é o Blacktail Cadê você? Vem pra cá Cadê tu? Ah, tá vindo Beleza Beleza Fica aí Isso aí também E agora você Será que um tiro da Da Blacktail Destrói ele? Porque aqui é lá Eu dei um tiro Dei vários tiros Com outras Armas Mas Eu não finalizei ele Ah, não mata Vamos pegar um pouco Da Blacktail Então Vai, morre 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 Beleza Ele ia me dar porrada Cara Você viu ele levantando o braço O bom é que cada um Que você mata É 5 mil Entendeu? E tem os mais fortinhos Uns com espinhos Que eles deixam Ah Parece que 15 ou 30 mil Acho que é 15 mil Cada um Aqui tem a esmeralda Já tava esquecendo Vamos voltar pra cá Beleza Vou abrir isso aqui Vou dar um open aqui Agora a gente pode seguir Normalmente aí O nosso script Tá ok? Eu só vou achar um outro checkpoint Logo Aliás, tá aqui embaixo Já vou salvar Eu só queria nesse vídeo Apresentar pra vocês Os Iron Maidens Mostrar todo o drama Desses cretinos E como que vocês Podem estar fazendo Pra eliminá-los Tá ok? Com o infrared scope E o rifle Beleza? Se você gostou desse vídeo Por favor Deixe seu like Faz aquele comentário Construtivo E se possível Seu favorito Beleza? Meus queridos Muito obrigado por terem assistido Grande abraço Fiquem bem E tchau Ah